Estamos hoje em São Martinho, Rolândia, norte do Paraná, onde vamos conhecer um dos açougues, casa de carne, mais famoso de todo o norte do Paraná. São Martinho é considerada, já inclusive por decreto do governador do estado do Paraná, como a capital paranaense dos embutidos. Aqui são produzidos todo dia uma grande quantidade de salsicha, salame, mortadela, presunto. E eu consegui autorização do maior fabricante de embutidos de São Martinho para filmar para vocês conhecerem como que é o passo a passo de um grande açougue, casa de carnes. Estamos indo lá agora, a seguir as imagens. É ali, ó. Chegamos. Chegamos. Aqui, Central Carnes. Vamos falar, a casa de carnes mais famosa de Rolândia, acho que de todo o norte do Paraná. E aqui o meu amigo Marcão. Marcão, e daí? Podemos conhecer a tua casa de carnes e a parte do processo? Sim, bem-vindos. Vamos lá, então? Vamos lá ver um pouquinho do nosso trabalho. Pode. Aqui nós somos os pioneiros na produção do embutido, desde 1975. Vou mostrar um pouco aqui, ó. No balcão aqui eu tenho o... Cudiguinho. Isso aqui tem uma receita de mais de 100 anos, ó. Cudiguinho, receita italiana. Queijo de coco. Tem o mesmo sarapaté no ordestino. Linguiça pura com pimenta biquinho. Linguiça pura com bacon. Essa aqui vai bem pra churrasco, pra fazer frio, de qualquer jeito, né? Peliquipo, uma farofinha, linguiça pimentada. Só que tem um problema, nem os cachorros comem, né? Nunca sobra, né? Nunca sobra. Ah, aqui. Essa é uma linguiça calabresa, com pernil e pedaço. Linguiça calabresa com pimenta. Linguiça toscana. Essa aqui é famosa no churrasquinho também. Nossa, essa é uma delícia. E a sensação do momento é essa toscana com queijo ali, ó. Tá vendo? Não, André. Espera, vai um pouquinho pra frente. Essa aqui? Toscana com queijo. Com queijo. Aquela é a caipira, né? É uma pura caipira. Aquela é a famosa. Igual a esquina. Tradicional. Essa é uma linguiça de churrasco. O melhor churris do Paraná tá aqui, ó. Pode rodar o Paraná inteiro, procurar churris, não vai achar melhor que isso. E aqui, sensação de alemão, né? Alemão. Salsicha branca, vermelha, amarela e verde, brasileirinha. E tudo corante natural. E é pra alemão nenhum botar defeito? Alemão aqui é só as grudas. A vermelha, ó. Corante de urucum, natural. Natural. Amarela. Corante de açafrão, natural também. Com mostarda na massa. E a verde lá, é que o corinthiano não come. Por quê? Ah, famereza, famereza. Não tem alguma raiva, né? Tem uns que come, sim. E aquela lá é corante da clorofila. Isso aí tá com. Ah, e tem a normal, né? A normalzinha lá atrás. Salsichinha lá. Aqui, carne fresca todo dia, abate todo dia. Então, sempre tá chegando carne nova. Ó, carne bovina, dos melhores plantéis aqui da nossa região, ó. Aqui tem melhora. Essa é qualquer adiância. É um miolo de acém. Olha só a qualidade dessa carne. Costela de boi. E aqui o que nós somos... Ah, é a procedência da carne bovina, é de onde? Carne bovina aqui da região, aqui de Centenário, Lupionópolis. Mas o frigorifo, qual que é? O frigorifo é nosso, abate próprio. Ah, lá, frigorifo. O porco também abate próprio, né? O porco vem lá de Santa Catarina. Os melhores criadores da Santa Catarina estão fornecendo a nós aí. Frango também. E frango aqui da nossa região, né? Que exporta para o mundo inteiro. E aqui também tem o frango da exportação. Essa é uma linguiça calabresa defumada, produção nossa também. Olha a qualidade desse produto. Aqui tem ela cortada, ó. Isso aqui vai bem acebolada, vai bem... Aqui, ó. Tem até o preço dela aqui, ó. Que certo. Por cinco reais, você come aqui um dois aqui. Um lanche sauroso, né? Um lanche, acebolada, na feijoada. É, preço bom, hein? Até no churrasco você precisa. Ah, fala dessa linguiçinha aqui. Essa aqui leva o nome de São Martinho, ó. Linguiça São Martinho. Ela é defumada e apimentada. Oxe. Vai bem também, aperitivo, feijoada. E aqui, torresmo? Aqui é torresmo. Pé de porco frito com orelha, pé de porco frito defumado. E esse aqui? Bacon. Olha só. Nosso bacon. Torresmo lá. Picanha suíla defumada. E tem a linguiça de caminhoneiro. Aí. Essa é uma linguiça mista. Linguiça, como eu falo, é linguiça de caminhoneiro. Que pode levar na gaveta, não estraga, não precisa frio. Fritou, assim, tá bom. Se secar, vira salame. Sensação aí pra quem viaja longe. E ali temos um misto de salame. Salame de lombo, salame italiano. Tudo fabricado aqui, com vinho, sem vinho, Cracóvia, salame colonial. Lá no fundo, lá, ó. Bombo defumado. E aqui do lado, parece carne de ouriço. Mas não é não. É carne defumada com fracas. Ó, isso aqui é carne de ouriço. Não, tô brincando. É ouriço não. Isso aqui é uma carne bovina, o lagarto. Ele é defumado. E é envolvido por ervas. É novidade? Novidade. Isso aqui dá o carpaccio mais gostoso do mundo. E fora aqui o teu estabelecimento, onde mais tem? Papaz, aqui só tem a nossa loja. Provo pra você. Na região não tem mais? Não. Aqui a gente só tem a nossa loja, não tem filial. Ó o meu dedinho. Não tem franquia. Quem quiser que entrega, a gente faz um delivery. Quem não quiser, vem buscar até nós. Muito bom, hein? Esse, né? Ó, vinho defumado. Ó, lombinho defumado. Esse é o néctar do corpo. O que tem de bom no corpo, melhor daqui, ó. O miolo do longo defumado. Ó o dedo do repórter, hein? Ó o dedo do repórter, hein? Tá bom, João. Hummm. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Esse é o bife enrolado. Ele é com muçarela, tomate, cebola, pimentão, cenoura, temperado já, amarradinho. E a carne, qual que é? A carne é um... Alcatra? Alcatra vermelha. Parece alcatra, muito bonita a carne. Alcatra vermelha é o colchão duro. E quanto que é o quilo? Esse aqui é dezenove e o tempo. Mas tá prontinho. Prontinho. Só chegar, botar na panela. Chegou a visita, não tem mistura. Vai lá no freezer e só põe pra fritar ou cozinhar. O produto, ele é a papada do porco. Ele é temperado de um dia pro outro. Depois é frito na gordura. Aí ele tá pronto pra comer. O cliente compra, chega em casa, só põe na gordura. Se tiver uma cerveja gelada, já come assim mesmo. Ou no meio do feijão, tal. Feijão, ou aquece ele na gordura novamente, é um corpo no tacho, né? Marcão, e a vantagem? Mais carne do que gordura, né? Mais carne de gordura saudável, saborosa. Trocante. Trocante, puro duro. Eu adoro, eu adoro. Agora, vamos entrar junto com o Marcão no processo de fabricação e produção. A parte mais interessante, acredito, da matéria. É seguir as imagens. Vamos lá então, Marcão? Vamos lá. Ah, pra isso então, colocamos uma bota, o Marcão também, e a torna. Vamos lá. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Vem. Vem. Aqui o pessoal, aqui vocês estão fazendo o corte, né? A limpeza da carne. As carnes que eles vão preparar, né? Aqui vocês estão preparando o corte. Aqui já foi doçado já. Aí eu definido. Ah, aquelas já foram limpas. É esse trabalho aqui, né? Sim. Tira a parte. Faz a limpeza e joga pra frente. Ok. Obrigado, hein? Isso aí, eu estou formando a moçarela cortada, colgadinha, pra fazer a capta de recheada, né? A capta que cai em bovina e essa moçarela vai dentro da capta. Para o churrasco, né? Isso, para o churrasco. Para o pessoal preparar o churrasco. E aqui ele está preparando uma desoça, uma paleta, pra fazer a linguiça. Aqui é bovina ou suíno? Suíno. É. Está desoçando, né? Olha a habilidade desses meninos. Olha. Isso aí é profissional de longa data. E eles não têm cicatriz no dedo. É sinal que nunca suportaram. Pode fazer agora, não é café. Aí vai ser o produto da linguiça aí. Aí vai. E ali é a nossa cortina. Aí é uma maminha bovina temperada. Já deixou de um dia para o outro temperada. Hoje ela está furando e colocando os provolones ali. Sensação também para fazer no final de semana aí, para agradar a terra. Nossa, esse queijo derrete. Pois é só amor. Pode ser na brasa ou no forno? No forno é melhor, né? No forno é melhor. É. Vem lá que mordou, foi moída, foram adicionados os temperos. Mexida lá no misturador. Agora ele vai jogar na ensacadeira. Vai sair o que aí? Aí já vai sair a linguiça sem o barbante, já torcido, com a medida certa. Com o gomo de linguiça tradicional, né? Essa é a linguiça de carne de porco? Essa é uma linguiça de porco. Uma linguiça toscana. Ah, ele escolhe o modelo do produto? É. O formato, né? A quantidade que vai, a velocidade. Marcamos? Quantas máquinas dessas você acha que tem em Holândia para fabricar a linguiça? Não, dessa aí... Todo o município de Holândia. Dessa aí só tem aqui, só marcando. Parabéns. São pioneiros e ela vem da Alemanha. Ou da Alemanha. Alemanha, importado da Alemanha. Do Alemanha. Do Alemanha, lá do Alemanha. Esse aqui parece Alemanha. Parece. Agora o rapaz está colocando a tripa na máquina. Aí quando ele apertar o botão lá, é só linguiça, hein? É só linguiça. O dele aqui também pode soltar, né? Agora vai começar, hein? Eu vou até sair de perto. Olhem só. Já sai? Com os gominhos? Já. A máquina dá o nó? Já. Rapaz, como é que pode? No tempo da minha nona, do meu nono, pelo amor de Deus. Ficava o dia inteiro para fazer isso aí. Tinha que amarrar com barbante, né? Agora ele adiantou a máquina para sair mais rápido. É forte o pedaço? Ó, essa outra máquina já é um pouco o processo mais antigo. Ah, a carne está aqui, não pode fechar. A carne está aí e depois nós vamos ver. Tem uma. O processo já é um pouco mais antigo. É na manivela. Aí essa manivela empurra sob pressão a linguiça no pistão e sai aqui. Esse é mais ou menos como é que era antigamente. Só que antigamente, no tempo da nona, do nono, era uma maquininha pequena. Tinha que ficar repondo o tempo todo. Esse já é para vários quilos. Esse ainda amarra no barbante. Só que a qualidade é a mesma. Tanto faz essa como a outra, né? É, isso aqui é para manter a tradição mesmo. Por isso que é antigo. E aqui o alemão amarrando. Olha só. Prática é prática, hein? Esse excesso vai sair ou vai ficar aí? Não, esse fica. Ah, fica. É para adiantar, né? Isso é para manter a tradição mesmo. Ótimo. Parabéns, hein? Parabéns. Não. Lindo, lindo. E aqui, Marcão? O deflutador nosso, né? Ele é com o tijolo reflatário. O carrinho vai lá dentro. Hoje, infelizmente, a gente fica produzindo. Porque não tinha certo para deflumar. Ah, sim, claro. É que demora, né, Marcão? Ah, uma vez por semana. E o processo é... E a gente fica 24 horas. É, não, eu sei. Eu já vi nas reportagens lá da Santa Catarina, Rio Grande, né? Aí vai aqui. Aí vai aqui. Quer dizer que Rolândia, São Martinho, a tua empresa, faz exatamente aquilo que lá em Santa Catarina virou turismo, né? Isso. Porque lá em Santa Catarina tem essa tradição de defumados, né? Isso. Salames. E o público lá vai atrás dessas coisas também, né? Sim. E São Martinho, então, já está partindo para esse lado aí, né? Não, a gente está fazendo outro. Ah, sim. E aqui eu tenho o processo de cura. Tem luz aqui ou não? Aqui eu tenho essa sala mais fresca, para curar o salame, para fazer o verdadeiro salame. No tempo dos nonos, os italianos, eles tinham debaixo do porão, né? Embaixo do porão. Lá em Santa Catarina até hoje, né? A casa da metade para cima era de madeira, a metade para baixo era de... Aí os italianos, os alemães faziam isso lá, fazem até hoje, né? Aqui tem alta umidade e baixa temperatura, natural. Então, o salame vai criar essa casca branca aqui, ó. Que é sinal que está curando, está maturando, está dando sabor para o salame italiano. Esse nosso salame aqui também é uma mortadela caipira, ó. Amarrada no barbante ainda. Sistema italiano? Sistema italiano. Tocinho picado, ó. Pimento do reino, saborosíssimo. Parabéns, Marcão. Parabéns, Marcão. Aqui a parte do açougue. O atendimento diretamente com o cliente. Olhem só a quantidade de salame, linguiça ali. Aqui temos linguiça artesanal, caseira, de porco, mista. Temos para churrasco, cudiguim, salsicha daquela boque alemã, a verde amarela. Olhem, a variedade é imensa. E olhem só a higiene. Muita higiene, um cheiro muito gostoso. Carnes de todos os tipos. Olha a oferta aqui da Alcatra. Carnes lindíssimas, de excelente qualidade. Por isso que São Martinho conseguiu essa fama em todo o Paraná. é na base da competência, higiene e qualidade dos seus produtos. Parabéns. 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 Vem aqui na entrada de São Martins, vindo de Rolândia, do lado da PR-170. Marcão, para fabricar tanta coisa, tantos produtos, você precisa de um batalhão. Quantas pessoas você emprega aqui? Aqui na indústria, no açougue, é 35. Fora você e a família? Fora a família. E no frigorífico, mais 35. Não é fácil não, hein? Quase 80 pessoas. Que horas você acorda e que horas você vai dormir? Acorda às 6h30 e vai dormir às 11h. E tem coisa para pensar? Tem coisa para pensar. E tempero, e abate, e tanta fabricação? Receitas, qualidade, processo de produção, até a contabilidade, né? Parabéns, Marcão. Parabéns. Estamos aqui com o senhor José Mojica. Senhor José, o senhor mora aqui em São Martins? Na verdade, eu moro em Londrina. Eu sou aqui da região norte, né? Entre Londrina e Maringá. Mas a minha preferência é vir aqui em São Martins, né? Aqui na central das carnes, compra a carne. Já há muitos anos que eu venho. Muitos anos? E o que você costuma comprar aqui, José? O cara que quer fazer um churrasco, vem aqui e já sai com o churrasco pronto. Só falta acender a brasa. Tem espetinho, tem tudo, né? Tá prontinho. É só você chegar lá e ter o prazer de fazer o churrasco. E a qualidade sempre é... Então você recomenda. Ah, e o preço? E o preço é muito bom. Muito bom. Então é que eu saio de Londrina e venho aqui, né? Qualidade? Qualidade excelente. Total. Sempre. Deus abençoe. Obrigado, hein? Obrigado. Estamos aqui com o senhor Maurírio Dias da Silva. Senhor Maurírio, o senhor mora aqui em São Martins? Moro aqui em São Martins. Faz tempo? Faz, né? 20 anos. E há quanto tempo o senhor compra aqui no açougue? Desde quando ele tinha o... Lá de cima, lá que era... Tava no começo? Tava no comecinho. E o que o senhor pode falar sobre a qualidade e os preços aqui? Ah, é de primeira, hein? Tudo de primeira? Tudo de primeira. E o preço não é... Não é possível, não. Preço bom? Preço bom. Recomenda? Recomendo. E foi por causa deles aqui que São Martins virou a capital paranaense dos embutidos? Dos embutidos, é isso mesmo. É um orgulho pra vocês? É um orgulho ter o açougue desse aqui. Tá ok. Muito obrigado, senhor Maurírio. De nada. Muito obrigado. Estamos aqui com o senhor José Bogo. Senhor José Bogo, o senhor mora em Umarama? Moro em Umarama. E o senhor falou pra mim agora em off que o senhor compra sempre aqui nesse açougue de São Martins? Pelo menos duas vezes por mês. É? E o porquê do motivo do senhor voltar tantas vezes aqui sendo de Umarama? Que o atendimento é bom, o produto é bom, me atende. E o preço não é bom? O preço é bom também, opa. Aleluia. Principalmente. Fico muito feliz de saber. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor Bogo. Tá bom. Como é que, ó, ó, isso aqui é o futuro preferido. Quanto tempo que você é cliente aqui? Ah, já faz bem uns 30 anos. É? É aqui não, quando era na outra loja, né? E o que você pode falar da qualidade e os preços aqui da casa? Sem comentário. Muito bom. Muito bom, melhor carne da cidade. E o atendimento é bom. É por isso então que São Martins virou capital paranaense dos embutidos? Sim, capital paranaense dos embutidos. Qualidade e preço? Sim, qualidade, preço e atendimento. E o atendimento meia boca? Atendimento meia boca. Esse é o melhor. Esse aqui é o melhor. Melhor ainda. Os clientes é mais ou menos. Esse é bom. Aqui, uma visão geral da avenida principal de São Martinho. Terra do meu amigo Ismael Ferreira Martins, Eugênio Serpelloni, Leonardo, Polvani, Zago. Famílias pioneiras, família Lepre. Serpelloni eu já falei, né? O saudoso José Perazolo foi criado aqui próximo, na estrada do Chaborandi. E aqui ele tinha centenas de amigos. Aqui nesse posto aqui tinha um amigo nosso aqui, o Paulino Serpelloni. Ele tá vivo. Tá com saúde, graças a Deus. Eu só não sei se ele trabalha aqui ainda. Eu só não sei se ele trabalha aqui ainda. E aí Eu só não sei se ele trabalha aqui ainda. E aqui, bem próximo de São Martinho, no quilômetro 10, Estrada do Bartira, ainda na PR-170, dois restaurantes Porco no Tacho, que também fazem parte do Circuito Gastronômico de Rolândia e o Circuito Turístico de Rolândia. E aqui, bem próximo de São Martinho e do quilômetro 10, a Fazenda Bimini, do meu amigo Daniel Stadri. Fica aqui, ó. Esta fazenda é referência nacional em educação ambiental. Daniel Stadri e sua mãe, Dona Ruth, e os meninos Ere e Eiri recebem toda semana centenas de turistas para uma visita em vários setores da fazenda, onde pode conhecer mata ciliar, rios nascentes, galpões antigos, terrenões de café, um mini-museu e uma coleção de arboretos. Uma coleção de árvores nativas de todo o Brasil, aqui na Fazenda Bimini de Rolândia, próximo também do açougue. Nas proximidades de São Martinho, na PR-170, várias fazendas, com suas entradas preservadas com bosques, iguais a este. Aqui em Rolândia, norte do Paraná, a cidade mais alemã do norte do Paraná. Tem bastante italiano também. Espanhol, polonês, japonês, polonês, húngaro. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar como eu adorei. Foi um dos melhores vídeos que eu produzi. E estou muito feliz de poder divulgar e engrandecer o potencial de São Martinho, que é um distrito de Rolândia, a cidade que eu nasci. Fiquei muito feliz de saber da competência, da seriedade e da qualidade dos produtos aqui da Central Carnes, do meu amigo Marcão. Marcão, dá um tchau aí para o meu público. Tchau, Farina. Tchau, pessoal. Assiste o canal do Farina, o blog do Farina, que é sucesso. Sempre fazendo matérias bonitas. Muito obrigado aí pela visita. Tchau. Tchau.